Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz essa questão. A massa molar do neônio é de 20 gramas por mol. Calcule o número de mols contidos em 400 gramas de neônio. Se a gente tem 20 gramas de neônio para cada 1 mol, são 20 gramas por mol, se você tiver 400 gramas de neônio, qual que vai ser o número de mols que você vai ter dele? Para você descobrir isso, vai fazer uma multiplicação cruzada, que é uma regra de 3. O x vai multiplicar por 20, x vezes 20, e o 400 vai multiplicar por 1, 400 vezes 1. x vezes 20 vai dar 20x, 400 vezes 1 vai dar 400. Você pode dividir os dois lados da equação por 20 e aí você já encontra a sua resposta. Aqui 20 corta com 20, 20 dividido por 20 é 1, 1 vezes x vai ser igual a x. Do outro lado da igualdade, você vai ter o seguinte, você vai ter 400 dividido por 20, 0 corta com 0, 40 dividido por 2 vai ser igual a 20, né? Então você vai ter 20, a gente pode complementar essa resposta, 20 mols de neônio. E pronto, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula, um forte abraço e tchau, tchau!